Meu nome é Raus, eu sou cartunista, militante do PT Estou aqui para dizer que eleição sem Lula é golpe, é fraude, é um crime de lesa pátria E não só isso, Lula condenado é o fim da justiça nesse país Porque a gente sabe o que está acontecendo Quem tem um pouquinho, não precisa ser juiz nem jurista para saber Que isso aí é um jogo de cartas marcadas Então, é Lula Dia 24 tem que ser Lula absolvido Então, eu estou convocando toda a militância Quem for militante, quem for simpatizante Qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso E saiba o que foi feito nesses 20 anos Que estejam juntos no dia 24 e vai ser Lula presidente Certo?